O jovem Guilherme Oliveira, de 21 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira no município de Ariquemes, foi encontrado morto, já em estado de decomposição na área rural do município. A repórter Jana Mota tem mais informações. Boa noite, Janaína. Olá, boa noite, Everton Leone, boa noite, Mery Santos e a todos os telespectadores do SIC News. Olha só, o corpo de Guilherme Oliveira, de 21 anos, acaba de ser encontrado na linha C55, aqui do município de Ariquemes. Ele estava sendo procurado, estava desaparecido desde o dia 10 de abril. O carro dele foi encontrado abandonado dois dias depois do sumiço, com a chave aí embaixo do tapete. Provavelmente o carro foi lavado, segundo a polícia, para retirar vestígios do crime. O corpo dele foi encontrado com perfurações na barriga, na beira de um rio, aqui na linha C55. A gente lembra que Guilherme é irmão da Camila Sacomã, a princesa da Expo Bur do ano passado, que foi assassinada brutalmente em Buritis, ela foi enforcada aí com um fio e o assassino colocou fogo no quarto dela para despistar a polícia. Então a família estava desesperada atrás desse rapaz também que estava desaparecido, o Guilherme. E agora, sem notícias boas, o corpo dele foi encontrado. As investigações continuam. Voltamos. Obrigada, Janaína Mota, por nos antecipar a informação na noite dessa sexta-feira. Na segunda-feira você vai acompanhar a reportagem completa nos nossos jornais. Agora, Everton, que tragédia, hein? Lamentável mesmo, Miri Santini, acompanhou tudo isso. Lamentável mesmo, Miri Santini, acompanhou tudo isso.